Vou de Provo com acento agudo Que beleza está sorrindo, que beleza está vestindo Colorida, colorida, colorida Que beleza trança, que beleza dança Que beleza, que beleza, que beleza Que beleza ousar donos, que beleza os reencontros Que beleza, que beleza, que beleza Que beleza de comidas, que beleza de amigas Simpatia, simpatia, simpatia Que beleza está sorrindo, que beleza está vestindo Colorida, colorida, colorida Que beleza trança, que beleza dança Que beleza, que beleza, que beleza Que beleza ousar donos, que beleza os reencontros Que beleza, que beleza, que beleza Que beleza, que beleza de comidas Que beleza de amigas Simpatia, simpatia, simpatia Que beleza, que beleza, que beleza Que beleza, que beleza, que beleza Nuraça, simpatia, simpatia, simpatia Legenda Adriana Zanotto